O presidente Jair Bolsonaro está nos Estados Unidos e daqui a pouquinho ele tem encontro com empresários brasileiros e norte-americanos. Vamos então até Miami, a nossa enviada especial Daniela Popov traz os detalhes pra gente. Dani, bom dia pra você. Oi Renata, bom dia pra você, bom dia a todos. Olha, logo mais às 9h30 da manhã aqui em Miami, 10h30 aí no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro participa da abertura do Seminário Empresarial Brasil-Estados Unidos, seminário que é promovido pela Apex Brasil, que é a agência brasileira de promoção de exportações e investimentos. E a previsão é de que 300 lideranças empresariais participem desse encontro. O evento é realizado aqui no hotel onde está o presidente Jair Bolsonaro. Antes de vir pra cá, o presidente tem um encontro com o senador americano Marco Rubio. Vamos saber então como é que foi a agenda do presidente Jair Bolsonaro nesse final de semana? Na manhã de domingo, o presidente visitou as instalações militares do Comando Sul, uma unidade das Forças Armadas dos Estados Unidos que faz a cooperação de segurança na América Central e do Sul. Jair Bolsonaro foi recebido com honras militares e junto com a comitiva de ministros, conferiu de perto as instalações. Em seguida, o presidente participou de uma reunião fechada e depois acompanhou uma apresentação. A possibilidade de desenvolver projetos na área de defesa foi um dos resultados da visita ao Comando Sul das Forças Armadas dos Estados Unidos. O acordo assinado é inédito, aproxima os dois países e aumenta a inserção do Brasil no mercado dos Estados Unidos e em outros 28 países membros da OTAN. Mais um acordo inédito que assinamos com os Estados Unidos, poucos países têm, para o desenvolvimento na área de defesa de pesquisa, tecnologia, testes, avaliação e desenvolvimento nos aspectos que concernem à defesa. O comandante do Comando Sul dos Estados Unidos, Almirante de Esquadra, Craig Feller, afirmou que a assinatura deste domingo reafirma o trabalho conjunto entre os dois países, que pode abrir caminho para o compartilhamento ainda maior de informações. Isso é uma reafirmação do nosso trabalho conjunto, da miséria que nós desenvolvemos. O presidente Jair Bolsonaro chegou aos Estados Unidos no sábado e participou de um jantar com o presidente americano Donald Trump. Os dois presidentes publicaram declaração conjunta reafirmando a aliança estratégica entre Brasil e Estados Unidos. Bolsonaro e Trump destacaram ainda os benefícios da ampliação das relações econômicas bilaterais para trabalhadores e empresas brasileiras e norte-americanas, com a expectativa de intensificação dessa parceria econômica. Bom, o presidente Jair Bolsonaro, na parte da tarde, tem um encontro com a comunidade brasileira que vive aqui na Flórida. Cerca de 400 mil brasileiros vivem aqui nesse estado americano. O Brasil, além de ser o maior importador de produtos da Flórida, é o terceiro país a enviar mais turistas para cá. Renata, eu volto com você. Tá certo, Dani. Obrigada pelas suas informações ao vivo para a gente aí direto dos Estados Unidos. A Dani Popov acompanha o presidente.